Então, boa tarde, internacionalistas, meus orientandos. Chegamos, enfim, ao nosso sétimo encontro de orientação. Já estamos praticamente no meio de novembro. E os dois aqui, João e Nicolas, que tem o TCCB, esse desafio aí pela frente. Eu vou começar, então, falando do João. Eu li, então, o seu trabalho, João? Acho que o trabalho é interessante, o tema atual é relevante. Acho que você faz boas discussões. Mas a minha crítica não está tanto em relação ao conteúdo, está em relação à forma. Não esqueça que meu nome é José Renato Ferraz da Silveira, e não Ferraz da Ferreira. Ficaria bem diferente. Ah, sim. Faça essa revisão em relação a... Eu estava errado e acabei não mexendo. Perdão. Tá, ajusta isso aí. Então, o seu trabalho precisa de uma boa revisão textual. Tem vários graves erros ali de língua portuguesa, mas você já, evidentemente, já me justificou, né, na nossa conversa anterior. Então, isso aí precisa ser muito bem feito, precisa ser muito bem revisado. E as normas metodológicas também, dá uma checada ao longo do trabalho, as citações. Até três linhas fica no corpo do texto, mais de três linhas vai para o recuo de quatro centímetros. O que mais? Tem, precisa, então, fazer vários ajustes nesse sentido. Tem os espaçamentos entre as palavras, o espaçamento entre as vírgulas. O trabalho, assim, ele precisa dar uma boa revisão. E eu acho que é isso que você tem que dar um foco, terminar o trabalho. Achei as considerações finais também muito enxuta, precisa dar uma melhorada nela. Deixa eu ver mais alguns aspectos, assim, que eu gostaria de ressaltar para você. Então, tem que fazer essa revisão textual, essa revisão metodológica, porque ela é extremamente necessária, pessoal. Professor, em relação, primeiro, à forma como a gente já havia falado, eu, particularmente, preferi mais escrever, assim, então, meu texto ainda nem eu mesmo revisei, nem mandei para alguém revisar primeiro. Então, ele realmente foi uma escolha minha, assim, de só pegar e escrever, não parei. Muitas vezes eu escrevo até madrugada, então, né, a gente acaba não prestando tanta atenção nesses detalhes. E depois eu estou revisando, e algumas partes eu estou alterando ainda. Então, o que eu me preocupei era em trazer a questão teórica e tudo mais. Agora, eu estou trabalhando nas considerações finais, ele não está pronto ainda, porque ali é só um, só ali uns recortes que eu fiz. Ainda vou trazer as teorias que eu decidi aplicar agora, que é o Sistema Mundo e do Realismo Subalterno, para explicar, primeiro, por que que os estados emergentes, em geral, buscam soft power, NFS e hard power, né, pela falta de ameaças externas, e depois o Sistema Mundo, para explicar por que que, também, os estados envolvidos não querem mais a Copa do Mundo, né, assim como eles não fizeram mais diversas tecnologias ou produtos, e acabam indo para países emergentes, né. E daí, depois, eu vou conectar tudo isso, trazer as análises lá. Então, por exemplo, a questão do Realismo Subalterno do IOB, ela conversa muito com aquela questão do soft disempowerment, né, que é trazida. Então, que existe uma pressão dos países desenvolvidos em relação aos países emergentes, eles terem, em determinada forma, já em, sei lá, menos de 50 anos de existência, em alguns casos, né. E daí, eu vou conectar isso à ideia de que esses países desenvolvidos, eles fazem o processo de soft disempowerment dos países emergentes, porque eles acreditam que aqueles valores mostrados não são conduzentos ao que o mundo do norte liberal quer, né. Então, ainda vou fazer essas análises, tem ali mais umas, acho que umas 10, 15 páginas, de repente, para escrever, talvez umas 10. E eu acho que é isso, assim, a questão das citações, do espaçamento, eu sei, mas eu acabo fazendo, fiz com desdeixo mesmo, mas é, já sabendo que depois eu vou tirar uns 2, 3 dias ali para arrumar tudo certinho, tá. Perfeito, então, João, fico mais tranquilo. Não, fica tranquilo. Vai na vó, professor. Tá bom, e não esquece do nome também, tá. Já troquei aqui, eu acho que teve um dia que eu, eu não sei, eu me confundi, eu falei, isso aqui está errado, mas aí eu deixei para trás. Perdeu, professor. Não, tudo bem, é porque, por exemplo, já teve bancas coisas que aconteceram de ir com nomes errados, tanto dos membros da banca, quanto do próprio... Não dá para assinar depois. É, e aí, o que acontece? É uma situação meio constrangedora, né, porque o que aparenta? Que o orientador não lê o trabalho e não checou esses detalhes, que é o nosso papel, né, nós temos que fazer toda essa checagem em relação a todos esses aspectos. Claro, tá certo. Fazer o que é mais tranquilo, então, João, que você vai poder fazer... Em relação a conteúdo, tá? Tu acha que a ordem que eu coloquei ali faz sentido? Faz sentido. Até eu vou lhe sugerir lá nas considerações finais que você disse que ainda vai se debruçar um pouco mais, vai detalhar um pouquinho mais. Tente evitar ali as citações diretas. Coloca um pouco mais... Em consideração. É, coloca mais um pouco suas palavras, porque é justamente nas considerações finais, meus orientandos, vocês têm que colocar as suas palavras. É o momento de vocês, de fato, se expressarem, vocês analisarem o fenômeno. Sim, por favor. Então, eu lhe sugiro que tente evitar ali as citações diretas, tanto que tem muitas citações diretas ali, você tem que explicar um pouquinho com suas palavras, né? Só para explicar o meu caso, eu... Aquela parte das considerações finais são partes que eu tirei do trabalho, que eu achei que faziam parte de análise e estavam em parte de explicação. Então, eu recortei aquilo ali, taquei lá nas considerações finais para eu reutilizar. Então, aquela parte das considerações finais tu pode basicamente descartar, por enquanto, assim, a forma, tudo que está escrito nela, porque realmente, por exemplo, eu tinha ali citações explicando os problemas da... os principais problemas que a Copa da África apresentou, né? E aquilo ali é uma parte analítica, que eu posso utilizar aquela ideia para minhas considerações finais muito mais do que para explicar ali o evento que eu queria explicar, né? primeiro. Então, eu peguei, copiei, depois eu vou utilizar aquelas ideias nas minhas palavras ali, conectando melhor. Perfeito, então, João. Agradeço. Eu tenho mais comentários ali para ficar um pouco mais claro. Tá bom. Maravilha. Fico mais satisfeito em relação a isso. É isso que você acabou de falar, né? Por que que os países, vamos dizer, os países mais desenvolvidos, as grandes potências, algumas delas já estão descartando de sediar esses grandes eventos, por várias razões. Eu acho que isso você pode também inserir no seu trabalho, que você acabou de se expressar. E aí, o que eu termo? Você se apresentar bem e não ter um trabalho no mesmo nível, né? Então, é por isso que eu acho que você tem que, ali nas considerações finais, colocar um pouquinho da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. É, faz sentido. Tá bom, querido? Perfeito, professor. Pode deixar. Beleza. Na semana eu vou arrumar isso aí. Maravilha. Ficou feliz, então, que vai haver essa dedicação em relação a isso. Nicolas, é contigo agora. Professor, só uma coisa, desculpa. Ah, sim, pois não. Sobre a nossa banca, convidei o professor Bruno e ele me respondeu que ele pode, ele me respondeu ontem, que ele pode, sim, no dia 3 que a gente conversou e daí às 17, né? Aí eu estou só pelo Tomás agora. Se o Tomás não puder, aí a gente vai ter que buscar outro, porque o Bruno só pode ter esse horário. Tá, é, o Bruno vai estar lotado, ele já tem um monte de orientadores, eu acho que vai ser convidado para muitas bancas, mas o horário está perfeito. Eu até vou preferir com os alunos que vão defender aqui, eu acho que só com o França, que eu conversei até agora, e você sobre essa questão dos horários, porque já estou com duas bancas do Guintes, já estou com duas bancas do Bruno, e tem em todos vocês também, né? Então, é, meu dezembro vai ser maravilhoso, não estou aqui ironizando, não, mas vai ser bastante trabalho, como sempre tem sido, né? Perfeito. Maravilha, João. Tá, professor, eu te aviso ainda, eu acho que... Pode me mandar, por ter no feriado te aviso. Tenha vontade. Tá, beleza. Tá bom, obrigado. Vígolas, é contigo agora. Eu tenho lido bastante Viglin, né, como o senhor deve imaginar, eu tenho me atrofundado muito na história das ideias políticas dele, na metodologia dele, e uma das coisas que eu vim descobrindo é, por exemplo, a profundidade da influência do Antigo Testamento e da experiência israelita, justamente na formação não apenas dos símbolos ocidentais, mas principalmente da modernidade. Então, a questão do contrato, como o Viglin vai mostrar, vem da questão do Berit, né, da aliança israelense, né, uma parte dá algo e a outra responde em troca. Isso me levou a uma revisão, né, a questão, por exemplo, de que no primeiro capítulo eu queria abordar muito mais a modernidade, mas eu tenho que, como a modernidade, ela não se forma espontaneamente, né, não só ela não se forma espontaneamente, como ela está em muitos sentidos oposta ao que veio antes, ao que veio antes, não apenas no período absolutista ou no período medieval, mas também no período antigo, e isso leva a complexidades, né. E eu queria ver com o senhor se, inclusive, isso vai ser possível, porque eu já vou ter que ficar mais um semestre por causa de ACGs, por exemplo, então eu acho que seria melhor estender também o próprio TCC, por causa que a investigação está realmente indo bem longe, e eu tenho medo de que abordando só alguns aspectos da modernidade fique realmente incompleta a própria interpretação do Duguin, porque, enfim, como ele é da Igreja Ortodoxa, como ele é russo, então não quer dizer que ele necessariamente seja um cristão, assim, fiel, né, ele tem muitos elementos gnósticos nele. Mas como ele é da Ortodoxia, toda essa carga de experiência e símbolo oriental, né, dos bizantinos e tudo mais, andam sem conflito também com a modernidade, então é uma coisa, são várias vias pelas quais o Duguin está se confrontando com o Ocidente, com a modernidade, então eu preciso dar meio que conta de tudo isso, né. Esse elemento do Berítice é um que era totalmente desconhecido para mim, não totalmente, né, mas eu tinha só uma vaga ideia, né, então a influência, por exemplo, no Hobbes, que vai ter o Antigo Testamento, é muito grande e tudo mais, e eu acho que isso é um pouco vital mostrar isso, né, eu preciso ler também, eu quero usar muito mais fonte primária, né, eu não quero só depender do Weiglin, então eu quero usar as fontes primárias também para analisar os próximos modernos, eu quero ler na integridade também o Hobbes, e eu estou com o segundo tratado do Locke, eu já li alguns capítulos, mas eu quero ler na integridade também, e isso me requer um pouco mais de tempo, porque eu acredito que seja justamente neles que está essa chave interpretativa importante que lançou, né, as bases sociais e políticas que a gente segue até hoje, tanto na teoria quanto na prática política, daí eu queria saber do senhor, o que o senhor acha, se é possível, né, tudo mais, entender? Não, claro, mas é só a questão que, assim, a questão mais pragmática é que você acaba reprovando, né, nesse semestre, mas eu acho que a decisão é sua, e eu apoio, se você acha que tem que desenvolver com maior desenvoltura, né, para o semestre que vem, não vejo nenhum problema, e ainda eu te sugiro, continue aqui participando dos encontros, das orientações, continue desenvolvendo o trabalho, não há nenhum mal nisso, até você já deixou claro que tem as ACGs ainda a serem cumpridas, então aí também acho que, acho que a decisão mais correta é mais adequada, e apoio, e endosso integralmente. Não, por mim, não tem problema a questão de reprovação, é que eu realmente, quanto mais completo for, porque, veja, eu poderia apenas pincelar realmente superficialmente, né, dizer que o Duguinho, ele está se confrontando com as contradições ocidentais desde sempre, então, a questão do niilismo, do relativismo, né, eu poderia pegar autores mais recentes, então, o próprio Nietzsche, né, o próprio Schmitt, como já mencionei anteriormente, eu poderia pegar eles, falar sobre as teorias deles, os conselhos que eles cunharam, mas acontece que isso não vai na raiz do problema, né, então, não está na fundação desses símbolos, entende? Não está na fundação, por exemplo, do modelo liberal de poder, eu preciso ir diretamente na fonte para captar esses símbolos, entende? Então, eu acho que isso é muito mais adequado. Perfeito, perfeito, teve um som aí no fundo. Ah, perdão, é que está um movimento aqui, né, do lado de fora, eu não sei o que é. Ah, não, tranquilo. Então, está certo, né, nessa linha de pique, né? Perfeito, vamos conversando, vamos dialogando, qualquer coisa, manda mensagem também para o WhatsApp, já tem meu contato, fique bem à vontade e fiquem à sua disposição, tá bom? Vamos agora para o Pierre, Francien. Francien, li seu trabalho, acho que o conteúdo está satisfatório, mas, meu querido, meu querido, você precisa fazer uma boa revisão textual e uma revisão também das normas da BNT. da capa, da folha de rosto, dos elementos pré-textuais até o fim. Então, a minha sugestão, o conteúdo está satisfatório, acho que você explora a questão da crise da democracia no Haiti, que parece ser uma solução muito longe, muito distante de vir a ser, de fato, a se concretizar. Você demonstra tanto aspectos endógenos e exógenos em relação a essa questão da crise democrática do Haiti, você escolheu um período histórico interessante, que mostra e retrata muito bem essa crise que parece que se prolonga, não tem fim, está longe de um desfecho, mas, querido, a parte das normas da BNT e a parte da revisão textual é necessária que você faça. Eu acho que, então, eu lhe sugiro para essas próximas semanas antes da entrega definitiva do trabalho, alguém que possa lhe ajudar, ou mesmo você, fazer essa revisão, porque vírgulas espaçadas, palavras sem acento, então, precisa fazer toda essa revisão textual. O trabalho está, assim, na parte de forma, precisa fazer muitos ajustes. E, olha, repito de novo, é da capa até as referências, porque, por exemplo, na capa, ali não tem alinhamento em relação àquela parte da monografia, essa monografia para, como se chama, bacharelado em relações internacionais, não está alinhada ali. Não sei o que aconteceu com a diagramação, aparece o seu nome em uma página, sempre que tinha que estar na outra página. Então, tudo isso, França, precisa ser revisado urgentemente, urgentemente. quanto ao conteúdo, acho que está satisfatório, você trabalha com autores nacionais, internacionais, autor, aqui, por exemplo, no Brasil, o Ricardo Saitfus, que é talvez o maior especialista em Haiti, que esteve também na Organização dos Estados Americanos, naquela situação emblemática, então, você trabalha isso, acho que o trabalho nesse sentido está bastante satisfatório, mas a questão da forma que o cara precisa fazer, então essa revisão. Então, você precisa fazer uma força-tarefa para essa revisão desde a capa até as referências. Está bom, França? Você ouviu? Sim, sim, professor, estou ouvindo. Daí, estou em viagem, se pode aparecer, digamos, de um som diferente, mas está tranquilo. Entendi, eu vou poder formatar no jeito do ambiente, o MMDT ou o MDT? Isso, das valas da MDT aqui da universidade, então, você precisa fazer um pente fino bem interessante para deixar certinho, porque eu não tenho dúvida, na banca eles vão pegar no seu pé em relação a esse aspecto, a esse aspecto da forma. você falou também sobre revisão, revisão do texto, algumas parábolas que... E em relação à introdução, professor, eu tenho uma lacuna, não sei se está tranquilo, digamos... se apresenta a tema, a justificativa do tema, tem os objetivos, você fala da metodologia, eu achei que o resumo poderia ter algum ajuste também, mas acho que está de bom tamanho, mas a minha preocupação, a minha preocupação com o seu trabalho, como também a preocupação do trabalho do João, é essa revisão textual, essa revisão nas normas da MDT, isso aí precisa ser feito. Está bem? Está, está, está bem. Está bem, então, querido. Obrigado, bom final de semana para ti. Boa viagem. Quem entrou primeiro foi o Rodrigo ou não? Estou ouvindo, só que a internet está caindo, sabe? sim, Franci, tranquilo, está legal, fica bem. Está me ouvindo? Vai, Rodrigo, contigo. Opa. Sim. Está liberado, Franci. Está liberado, meu querido, fica à vontade agora, faz essa revisão aí, tá? Contigo, Rodrigo. Tudo bem, professor, boa tarde. Durante essa semana, então, eu tinha te falado semana passada que eu tinha virado meu trabalho bastante para a Somália, eu ia parar de usar ali os outros estados ali do Haiti, da Venezuela, eu ia usar mais a Somália, que era um trabalho que eu tinha feito alguns trabalhos durante a graduação e eu realmente decidi fazer um capítulo de retomada histórica sobre a Somália. Daí, essa semana foi isso que eu trabalhei, eu achei um texto bem interessante que é do Menkhaus, é Ken Menkhaus, dele é um artigo bem legal, que ele fala bastante sobre a questão do estado falido funcional da Somália, que é bem isso que eu quero estudar, é algo que continua funcionando, continua tendo esses traços de inserção da política ocidental, mas que não se adapta certo a isso que está sendo impondo. E ele fala bastante sobre essa coisa de influência extra-regional no estado e como isso não é muitas vezes o que os... a população somália quer, porque a população somália é uma população que ela tem bastante interesse na política. Eu estou tentando achar ainda, eu tenho algumas afirmativas uma vez que eu li que todos os somalias tinham um radinho, eu achei bem interessante, até por isso que eu estudo esse conteúdo, eles tinham um radinho para ver o que estava acontecendo em Mogadísio, na capital, para saber quem que estava no poder, mesmo não tendo às vezes muita educação ou sendo pessoas que não tinham nem acesso nunca tinham ido até a cidade, e eles queriam saber. Então é bem isso que ele fala, que é bem legal essa parte da inserção. Eu te enviei, um pouco antes da reunião, ali o que eu tenho, não são muitas páginas, mas dá para ver que eu já estou fazendo ali a retomada histórica. Eu fiz mais ou menos um cronograma, como eu já tinha um capítulo, eu queria terminar esse segundo capítulo da retomada histórica e fazer já todo o rascunho do segundo capítulo, que seria na verdade o terceiro, mas o segundo que eu fiz nesse semestre para a parte de TCCA. Eu não sei se tu acha que isso está ok já, que eu já estou encaminhado para o TCCB, ou se tu acha que eu teria que fazer mais? Não, já está de excelente tamanho, tem gente que não consegue nem fazer um capítulo. Beleza. Então, já está de muito bom tamanho. Eu até, vou até dizer para você, também o André, e o próprio Luiz, que estão em TCCA, para vocês ficarem mais tranquilos em relação à questão da avaliação, em relação comigo, porque eu acho que vocês até fizeram bons adiantamentos em relação ao trabalho, então, eu estou bem satisfeito, estou bem satisfeito. É claro que a maior preocupação, admito para você, Rodrigo, Luiz e André, é com os TCCBs, para que o pessoal possa concluir. Essa que é a minha maior preocupação. Mas, bem contente, eu vi que chegou o leio seu, vou fazer a leitura ao longo dessa semana antes da quinta-feira para te dar um feedback em relação a isso. Está bem, Rodrigo? Se tu conseguir me dar um feedback dos gráficos ali, ignora o que tem nos outros países ali, eu deixei ali porque eu tinha feito ele antes, mas aquele é meio demoradinho para gerar, eu fiz uma comparação entre a Grécia e a Somália ali, se tu acha que dá para entender bem, se tu puder dar uma olhada. Ah, professor, eu já tenho que te avisar, a semana que vem eu não vou poder participar da reunião, eu vou estar viajando, eu já vou te avisar com antecedência, tudo bem? Perfeito, ótimo, eu gosto disso. Maravilha. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Valeu, brigadão. Vamos lá, Luiz, por favor, contigo. Boa tarde, professor. Eu sei que eu não participei da última reunião, eu estava com problema de conexão, então, nessas últimas duas semanas, eu estou lendo bastante para fazer meu capítulo histórico, então, eu tenho alguns rascunhos dessa primeira parte da migração portuguesa, que vai desse fluxo de um ciclo transatlântico, uma coisa que é mais intra-europeia, e de como o Estado Novo passa a usar, primeiramente, tem essa questão de uma barreira para as migrações, mas depois como ele passa a usar a própria questão da imigração como uma forma de se alivancar na integração europeia e usar, tipo, muito da despensa econômica que está acontecendo na Europa Ocidental para as suas políticas, né? Eu não tenho muita coisa escrita, assim, até agora, eu fiquei muito lendo, muito pesquisando, e eu sinto que eu estou um pouco atrasado nesse quesito. e eu acho que eu enviei para o senhor alguma coisa do primeiro capítulo, que eu tenho já um esboço da parte mais teórica também. Não sei se eu enviei para o senhor, agora eu estou, não sei se eu me recordo. Eu não enviei para o senhor também, mas qualquer adiantamento que você tiver, me faça, me faça a gentileza de me encaminhar, tá, Luiz? Agradeço, então, o feedback aí em relação ao seu trabalho, o andamento do seu trabalho. Por fim, Gabriel, é contigo. Oi, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Nessa última semana eu dei lendo bastante, assim como o Luiz, eu ainda não escrevi muito, eu pretendo começar a escrever mais essa semana agora, que vai ter o feriado, vai ser bem mais tranquilo. Ótimo. E eu estou, assim, com uma ideia, porque, assim, a minha proposta seria estudar os países da comunidade econômica dos estados da África Ocidental. Só que eu fiquei pensando se não seria melhor o caso de focar ou em um conjunto de países menor dentro dessa própria comunidade ou em um país específico. Se estudar, assim, a comunidade como um todo não seria algo muito amplo, sabe? e acabaria demandando mais trabalho. Não sei o que o senhor acha em relação a isso. Ah, eu acredito, André, que você tem que fazer uma escolha, né? O trabalho de conclusão de curso são escolhas, são alternativas, caminhos que você vai seguir, né? O que você achar que é a melhor alternativa, vamos supor, a primeira opção que você sugeriu de não trabalhar em uma comunidade tão ampla, né? Mas ficar mais uma análise mais restrita, uma análise mais limitada, talvez seja o melhor caminho, talvez seja a melhor alternativa. Estou até aqui com o seu projeto aberto, você me encaminhou no dia 24 de outubro, né? Eu até achei que ficou bem legal o esqueleto do seu trabalho, né? Está bem, está até bem escrito, e aqui você fala da comunidade econômica dos estados da África Ocidental, né? Faz todo um histórico, fala do problema de pesquisa, quais são os desafios enfrentados pelos países, né? Nessa comunidade na implantação da ECO, a hipótese, você diz que a dificuldade encontrada pelos países membros dessa comunidade de desenvolver uma moeda comum surge a partir de suas assimetrias econômicas e da persistente influência dos países europeus, e aí você toca nesse ponto, que eu acho que é bastante interessante, países europeus que ainda têm uma certa influência nessa região, e eu acho que é interessante também você mapear a participação chinesa também, que eu acho que é uma coisa interessante, formidável no seu trabalho, porque hoje não tem como você falar do continente africano e não falar de China, né? Então, também eu acho que é um ponto importante, é um ponto importante para você inserir. E, é claro, a gente não pode esquecer também os outros dois países, né? As grandes potências, Estados Unidos e Rússia, né? Acho que, então, também é interessante talvez você abrir esse leque em relação a isso, né? Então, a proposta que eu queria mesmo era focar exatamente mais na sua influência externa, assim, então... Ótimo! Eu acho que sim. Eu acho que é mais interessante, né? Bem mais interessante, você ver como que a influência externa, a dimensão externa impacta nessa comunidade. Eu acho que é aí que eu acho que é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Acho que é interessante você fazer esse mapeamento. Porque aí você vai trabalhar também com dados primários, né, meu caro? Porque você vai ter que pesquisar muita coisa de informação nova em relação ao comércio desses países, a infraestrutura que está sendo criada em muitos países a partir da China. Então, todos esses aspectos eu acho que são interessantes para você perceber, né? Essa influência externa. E também esses conflitos, essas tensões internas, né? que muitos autores têm dito, né? Hoje as grandes potências não vão entrar mais em choque. Veremos. Mas são esses conflitos tensões na periferia, né? Como diriam os marxistas, né? A visão meridionalista, né? A visão do geopolítico é meridionalista. Certo, André? Certo, com certeza. Agora, essa semana eu vou dar mais uma lida e vou limitar mais certo o que eu vou fazer e já começar a escrita pelo menos a parte histórica ali, fazer o histórico do envolvimento, da sua influência, né? E eu envio para o senhor, então. Perfeito. Eu gostei também das referências que você também utilizou no meu trabalho, já está em um bom número. Vamos ampliar isso aí. É aquilo que eu falo para vocês, né? Ter mais ou menos de 15 eventos e 25 autores e autoras para cada capítulo. Fica de bom tamanho, cara. Imagina, 25 para cada capítulo, 63 capítulos, né? Ajuda aí, 15, 75 obras. Nossa, está muito bom. O trabalho de conclusão de curso está de ótimo o tamanho, né? Já vai dar praticamente umas 5, 6, 7, 8 páginas, né? Então, é mais ou menos isso. Define isso como meta, né? Para cada capítulo, 15 a 20 autores. Diversifica esses autores ao longo do capítulo, já fica muito bom. Já fica um trabalho acima do satisfatório, que é o que eu quero que vocês façam. Está bem, pessoal? Perfeito, pessoal. Perfeito, André. Obrigado. Valeu. Nicolas, Luiz, André, Franci, obrigado. Até semana que vem. E vamos seguindo aí, pessoal. Vamos aproveitar o feriado no final de semana para escrever um pouquinho mais e encerrar com chave de ouro esse semestre, né? Está bom? Beleza. Professor, uma dúvida. Qual a data de entrega aí, tu acha? Você está pensando? Finalmente, semana que vem, no máximo? Tem que checar ali, tem que checar aquele e-mail que eu mandei lá no início do semestre. Não sei se eu recebi. Deixa eu ver. Eu acho que eu encaminhei, sim, mas qualquer coisa eu vou checá-lo e nesse final de semana eu já mando para vocês. Mas eu acho que mais ou menos até semana que vem, ali, finalzinho, está tranquilo. É, não, já está, a data já está quase no bad line, já estamos chegando perto da data. Não, está tranquilo. Vou dar uma olhada aqui. Está bom? Obrigado, então, querido. Valeu, professor. Até mais. Bom final de semana. Tá certo. Obrigado, tá certo. Obrigado, hein. Um bom final de semana para vocês também, tá, pessoal? Obrigado.